Eu não lembro de evoluir no jogo, eu lembro de colocar todos os CDs lá dentro, fazer milhões de bichos, eu não sei nem pra onde ir. É críptico, então, é críptico, esse é o tipo de coisa que... Digimon World. Digimon World é loucura, é loucura, é loucura. Digimon era aquele que você tratava mal o seu Digimon e virava um cocô. Ele virava coisas aleatórias, tá ligado? Você tinha o Agumon, aí ele virava o Cocomon, ou senão ele podia virar o Garurumon, tá ligado? É esse mesmo, é esse mesmo. É outro jogo, que eu nunca fui em lugar nenhum, eu ligava o videogame... Eu parei pra assistir as pediões desse jogo porque eu falei, ah, como é que essa porra termina? Exato, funciona. Pra onde que vai? Não, não é termino, eu quero saber como é que passa a primeira fase. É isso. Eu queria entender como é que as pediões desse jogo andam. Aí eu vi que você, tipo, não nem faz sentido, você troca ideia com a maior galera, você faz umas viagens e tal, e aí você vai treinando, nossa senhora. É muito sem sentido. Esse tipo de coisa, eu me pego fazendo hoje em dia, que é desvendar esses mistérios da minha infância. É. Porque tinha muito jogo, por exemplo, tem um jogo do Batman. Um jogo eu escondi só. Maravilhoso. O jogo do Batman? O Batman? O jogo é o do Batman, que é baseado no desenho. O primeiro do Super Nintendo. Eu acho que é. Batman Robin. Só que tem uma hora que chega no charada e ele te faz uma pergunta e eu não consegui essa resposta de jeito nenhum. Eu nunca passei daquilo. Quando eu fui ver alguma coisa completamente boba, mas eu, na minha infância, não tinha nenhuma condição. Tem um jogo que eu nunca consegui andar no jogo, assim, tipo, eu começava o jogo e o jogo meio que, tipo, fazia uma fantasma. Sabe fantasma? Aquele herói, ele não é nem super herói, o cara que se vestia de roxo, que tinha uma mascarazinha preta. O do Mega Drive? O do Super Nintendo. Ah, tá. Acho que a do Pobre era o mesmo. Se do Pobre era o mesmo. Eu não conseguia fazer nada no jogo. Nossa, eu amo esse jogo. Eu nunca consegui. Eu alugava, eu alugava, eu lembro isso claramente, lá em Lheus, interior da Bahia, eu passava minhas férias lá, levava meu Super Nintendo e aí tinha uma loja lá chamada Grafite Criança, que era coisa de material escolar. Grafite Criança? É, que tinha grafite, que era coisa... Criança pra comprar. É porque assim, tinha grafite, que era uma loja de materiais mais, tipo, de pessoas profissionais, sabe? Uns papéis mais foda, pá. E aí do lado tinha grafite Criança, que era material escolar. Caderninho, pipipipipopó. E aí tinha uma sessão de... Massinha. Massinha, giziceira. E tinha uma sessão que era fita de videogame pra você alugar. E aí eu alugava o fantasma sempre, porque eu disse, eu vou passar dessa merda. Nunca passei. Da primeira fase, nunca passei. Um Birenab, que talvez você conheça, que também eu tive essa sensação, eu joguei depois. E aí eu falei, que incrível esse jogo, pena que é difícil demais pra qualquer criança. É o Spawn dos Benindentos. Cara, o Spawn... Nossa. Esse jogo... É pesadíssimo. Eu vou te falar. É pesadíssimo. É difícil pra caralho. Não, você não tá compreendendo o nível da dificuldade. É muito difícil. Bicho, como que uma criança vai entender o que tá acontecendo no mundo? Cara, a primeira coisa que você olha pra cima é ter um número lá e tudo diminui aquele número. Sim, exatamente. Você ataca e diminui aquele número, você apanha e diminui aquele número. É o seu contador de alma que vai diminuir. Que é a história do Spawn. Ele tem um tempo limitado na Terra. Isso. Nossa Senhora, é... Só que, assim, tudo que você faz diminui. Então, se pá que é melhor não fazer, se pá que é melhor não usar nenhum poder, porque senão você não vai conseguir terminar. O boss, lá tem um boss que parece um soldado. Meu amigo. Não, impossível. Admito que eu não joguei muito, mas conheço. É difícil demais. Tinha aquele Super Battletoads, que era difícil pra caramba. Um Battletoads, muito bom. Que era direto, mas fases ultra rápidas. As speedruns são maravilhosas, tá? Tem até um crossover. Quem joga Battletoads, assim, muito, é o... São o Neymar dos Games. No Brasil é o Bear Type. É, o cara falou que... Que ele é muito... Aqui no Brasil o Bear Type joga muito. Joga muito. E lá fora, assim, o top de linha é o The Mexican Runner. Ele já fez a Turbo Tunnel, que é aquela fase da motinha. Sim. Ele fez vendado. Ah, não. Ah, maluco. O cara já tá em outro nível. Você é doente. É. O cara já tá em outro nível. Você aprendeu. Eu tô falando, não tô zoando. Esse jogo de trava, assim, porque eu não sabia inglês na época. Por exemplo, Fallout 1. Fallout 1, ele tinha um tempo porque você tinha que achar o Altership. Só a Valt quebrava, você saía da Valt e aí tava todo mundo morrendo de sede. Deve ser um jogo em horas que eu mais joguei na vida. Você tinha que... Eu amava esse jogo. Eu não sabia inglês. Então, tipo, assim, eu tava jogando e daqui a pouco apareceu uma mensagem, tipo, acabou o seu tempo. Eu não sabia que era isso. Só apareceu uma mensagem, tipo, Game Over. O que que tá acontecendo? E aí até eu entender que tinha que achar o Altership e você não sabia. Já tinha passado um ano e meio. Né, então. Aí é que eu falo que eu sou o jogador mais lento da história. Porque eu perco tempo fazendo coisas completamente aleatórias. Como levar uma vaca até perto da base. Eu ia empurrando a vaca, assim, sabe? Ficava perturbando ela. Vaca de duas cabeças, lembra? É assim que você descobre as coisas. É com o B, qual é o nome dessa? Bermote, alguma coisa assim. Aí depois de Mocota, tipo assim, eu parava. Por que que eu tô fazendo isso? Aí eu ficava puto, matava a vaca e andando. E não podia nem usar a carne da vaca que era radioativa. Não podia fazer nada com a vaca. Só perdeu tempo. Era isso. Não, mas tem essa. Você é o cara que, por exemplo, Diablo 1, você olhava a vaca morta lá. Essa vaca vai ter alguma coisa. É, eu sou desse. Aqui tem alguma coisa. Eu era desse, tipo, tentava roubar todo mundo no jogo. Tentar roubar os Man of Steel lá. Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel. É impossível roubar eles. Lógico, né? Eles são os paladinos do jogo. Mas quem sabe se eu tentar mais uma vez. É, mil vezes eu fui. Eu falava, não, já sei. Eu preciso estar, tipo, num lugar mais escuro. Ah, eu preciso vir por cima. Eu vou vir por baixo. Aí toda hora, tentar roubar ele, ele fica puto. E, de novo, tem runs, e aí você falou, ah, o jogo que você mais gosta de fato. Porque tem run, falou do Minecraft. Minecraft é loucura. Minecraft é loucura. Minecraft é loucura naturalmente. Então, eu descobri outro dia. Outro dia desse é exagero, vai. Eu acho que foi final do ano passado. Que eu descobri que Minecraft tinha uma história. Que ele tem um final. Você vai jogando e ele tem um fim. Tá ligado? Não é um jogo aberto. Ele é um jogo fechado. É quando você mata o Ender Dragon. É, o Ender Dragon. O Ender Dragon acaba o jogo. Na Void. Ele tem um fim. Tem um boss. Eu descobri isso ano passado, tá ligado? Fica voando lá. No Nether, né? Qual que é o negócio? Você quer a parte mais legal? Uma das estratégias do Speedrun é você simplesmente explodir camas nele. Já tiraram isso, mas antigamente era. É, não. Camas? Uma cama. Você ia fazer uma cama. Esperava ele dar arrasante em você. Você tacava fogo na cama e... Dava dano de fogo no dragão. E pra chegar nele, você precisa... Já tiraram, né? Mas... Você pensa. Uma Speedrun é de um jogo que você precisa de materiais específicos. Claramente é Lucky Based. Não tem como. Não tem... Por isso que se o seu jogo favorito é Minecraft e você quer fazer Speedrun, boa sorte. Boa sorte. Tem run cidada. É. Mas... Aí vem a parte do... Que assim... Pô, beleza. Tem o Random Seed e tem o Set Seed. O Random Seed, literalmente, liga o jogo, vai lá e joga. Set Seed não é. A gente escolheu essa Seed aqui, tá? Eu sempre vou testar essa Seed, ou seja, eu sempre vou jogar com os mesmos parâmetros toda vez. Entendi. Aí é um pouquinho mais equalizado. E a do Mario me encanta, por quê? Porque apesar de ter uma randomicidade mínima no negócio, é uma run que permite otimização num nível bilimétrico. Lembra aquele bagulho de olhar pra coisa? Sim. O tempo todo na run do Mario, você tem que olhar pra coisa certa. Eu não jogo Mario 64 porque eu não tenho o curso de cameraman. Entendo. Juro pra você. Você entrou em... Meu diretor de TV da Riot, então, deve ser o melhor Esplitivo, né? Você tá olhando pro lugar errado... O requisito tá pronto já. Você perde meio segundo. Porque carregou uma coisa que não devia... Ah, eu vou colocar o Caio pra isso aí, mano. Caio, você... Caio é muito bom em olhar nas coisas certas. Inclusive na foto do final do episódio. Você acha um esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós as vencerás. Conheça o Tear. Seja a pedra.